Minhas alquímias, nesse vídeo eu vou falar sobre uma dúvida que geralmente vocês me pedem também. Precisa usar conservante no cold process? Então se você faz o sabonete corretamente, né, dentro da medição de porcentagem de super fat correto, então não, não precisa, tá? A gente não precisa estar conservando esse sabonete. Por quê? O que que acontece? O cold process, hot process, né, a saboaria artesanal em geral, a gente usa ingredientes que são mais alcalinos, né, como o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que a gente utiliza pra fazer a saponificação dos óleos e tudo mais. Então é essa soda cáustica que vai deixar o pH mais alcalino pra evitar a proliferação de bactérias nesse sabonete depois de pronto. Agora, se você exagerar no super fat, né, por volta de 8%, aí provavelmente você vai ver uma oxidação nesse sabonete com o passar do tempo, o que não é bom, né? Então a gente, todos os saboeiros tentam evitar essa oxidação, né, colocando mais antioxidante do que conservante, né, que antioxidante é diferente de conservante. Eu já expliquei isso aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo aqui no card pra você tá olhando depois, tá? Então pra gente evitar essa oxidação, como eu já falei, você pode estar utilizando algum antioxidante e também evitar o super fat acima de 8, né, que no caso eu recomendo evitar o super fat acima de 7, que daí é mais garantido pra não ocorrer nenhuma oxidação nesse sabonete. Bom, e um outro fator que eu vejo muito aí, muita gente comentando, é tentar reduzir o pH desse sabonete. Então, se quer uma dica da Mari aqui, não tenta fazer isso porque vai dar errado e você tentando diminuir esse pH desse sabonete artesanal pode reduzir a vida útil desse produto. Então vai deixar esse produto mais suscetível a ter proliferação de bactérias e não é isso que a gente quer. Então o pH mais alcalino, que é o natural da saboaria artesanal, é o que faz evitar essa proliferação de bactérias no produto. Então se você tentar reduzir, aí vai acabar não funcionando muito bem, vai acabar também dando errado essa formulação e não é isso que a gente quer. Então se você quer criar um sabonete que seja mais ácido, né, mais compatível com o pH da nossa pele, então eu recomendo que você crie um sabonete com surfactantes, tá, que é diferente da saboaria artesanal. Então os surfactantes, eles vão ter esse pH mais semelhante da nossa pele, né, a gente mistura com a água também, só que essa mistura é diferente da saponificação que ocorre com o sabão. Se você quer um pH mais ácido, então faça com os surfactantes, tá, que daí o processo de fazer também é diferente. Agora da saboaria artesanal, eu recomendo que você não mexa nesse pH, porque ele se mantém por si só, ele dura vários anos, esse pH intacto, né, da saboaria. E é esse pH que mantém o sabonete bom, né, sem o crescimento de bactérias, né. Então esse sabonete artesanal por si só, ele já dura e já se mantém intacto. Então é isso, minhas alquimis, essa é a dica de hoje da saboaria artesanal. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, já curte ele, se inscreve no canal se ainda não é inscrita. Um beijo e até mais!